O meu nome é José André Conduto, nasci em 178-52, mas foi na freguesia da Trindade, batizado aqui na Trindade, com nascido na freguesia. A minha vida aqui foi pouco tempo, foi até o princípio da terceira classe, e depois daqui o meu pai foi com o Côrdo do Gado, foi usar ele para a zona de Marta, lá é que eu fiz a quarta classe. A vida do meu pai era o Gado, e tanto eu via o meu pai fazer aquilo, e às vezes mesmo que eu fizesse, não era moço, não pensava, mas já decido agora mais tarde, a respeito da vida, é que eu comecei a estar em casa e aborrecido com cimento, até mais nisso, fazia, mas não indicava essa vida antigamente. E tanto eu tenho essa coisa derivada da família também, e tanto a gente estava a fazer as coisas, e agora está ali na aldeia com problema da saúde, com isso tudo, e com cima de cara isto. Tinha o meu pai, tinha pessoas de família, de um lado e de outro, tanto de um lado e do outro, tinha pessoas da família que faziam isto. Cadeiras, coisas dessas, colheres de madeira, e as coisas dos coros, isso tudo. Arranja as cadeiras, faça as forças, arranja os canudos, coisas dessas, e tanto agora já não tenho feito, conforme fiz algumas vezes, fazer as colheres de madeira. Mas isso o problema após era arranjar a madeira, e isso tudo é que você vai fazer as coisas, para o cabo não ficar na árvore, porque a madeira vai pôr na praça, e tanto não vale a pena, mas o pessoal vai ver se está trabalhando. Tem que indicar mais agora as cadeiras, é que me pedem mais para arranjar isto. Então, o material tem que ser um material mais ou menos, a ver se as cadeiras não tiveram podres, não vale a pena, se tiverem beijões, não vale a pena, a gente está fazendo isto. Isso, fiz, é parte das compras, aquilo aí, os com, aí são os fios fartos que eu arranjo, peço, aviso-me do homem, e tanto tento ter aquilo, mas há coisas que tenho feito já com outras, outros produtos, e tanto não, não faço embunho, entabu, essas coisas todas, porque não tenho transporte para buscar isto, e depois tem um tempo para colher isto. Então, o bunho é na parte da narveira, ali na parte dos pegos, daquilo tudo, mas se eu souber colher, o tempo daquilo já é má, e talvez para o lado da brilho, é que se tem que apanhar essas coisas, o bunho e a tabua, mas nem agora chegar lá e apanhar um bunho mais grosso que o outro, e não pode ser também um bunho muito grosso, mas depois também não é com a tabua, também tem que ser uma tabua mais fina. Faço aí as coisas, o cabo para as fôsseis, faço uns copos, me tenho ali um também, e tanto, ligo umas cadeiras pequenas, também miniaturas, eu me passo a tempo. Não é porque isto é um cabo aqui, não leva algumas coisas para alguém que me encomende, para vender para o turismo, mas isso como as coisas estão agora, que isto apareceu agora, está fraco, e depois devem fazer, mas foi o que quase não pode sair, as coisas também têm mudado, e tanto, não tenho dedicado isso agora a vender. Peças minhas aí, que tem algumas necessidades, venderam o que vinha ali para a Beja, e tanto, tinha lá no mercado da Otaliça, isso agora mudou tudo por causa desta coisa, e eu já era aquilo, e havia lá o pé da Praça da República, uma pessoa que comprou aquilo, uma vez que ela tinha, já tinha desaparecido tudo. E há uma pessoa que me encomendou, agora por causa disto não tem feito mais. Está ali aquele indivíduo, tem um monte ali, onde chegaram à ponta da Ribeira, do lado esquerdo, tem lá coisas feitas no mínimo, aquilo tem para lá uma parte de herança de família, tem para lá um tipo de museu, tem lá algumas coisas minhas, coisas em miniaturas, aquilo tem lá as forças em miniaturas, tem lá cadeias em miniaturas.